Tu vai matar esse menino de beber a água, Maria de Funda! Mas... Tá bom, Zé Pitomba! Já é 4 litros com esse, meu filho! Mas que diabo de sede maluca é essa? O que é que esse menino comeu, Maria de Funda? Ora, Zé, o peixe que tu trouxe ontem, ele foi fritar e colocou quase um quilo de sal! Ê, mãe, eu quero mais água! Tá bom, Zé Pitomba! Tu quer me pôr doida, meu filho? Mas... Eu tô vendo daqui que os olhos dele já tá esbrugaiando! Rizé, continua rindo! E o que é que tu já quer fazer? Já que os copos d'água não tá adiantando, bora lavar a goela dele com a mangueira d'água! Eita, sol quente das capoeiras de mandioca! Uma lâmpada mágica! Vou fazer um pedido! Você tem um pedido! Eu quero que meu braço fique igual o outro! Seu desejo é uma ordem! Eita, piula! Agora a mulher me mata quando eu chegar em casa! A puncha daqui. Ai! A água! A água! A água!